Essa mexerica é uma delícia, docinha, cerola, laranja, manga, lá atrás tem o abacate, limão, mamão, mas o mais gostoso mesmo é as galinhas, galinha, caipira, olha tanto de milho, olha essa mangueira, ali tem um cantinho que tem ovos, vamos ver se tem ovos aqui, não tem, nem aqui também não, aqui também não, a colheta de ovos hoje não foi nada boa, nem um ovinho, foi também ontem de tarde eu colhi quatro, para quem não sabe ali fica a serra da cabecinha de claraval, a serra da cabecinha.